Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco no Rio de Janeiro da maior conferência sobre óleo e gás da América Latina. Vamos ao vivo ao Rio Centro. A repórter Natália Mello traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Natália, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A exposição e conferência Rio Óleo e Gás é o maior encontro da indústria de petróleo e gás da América Latina e acontece a cada dois anos aqui no Rio de Janeiro. A exposição é uma oportunidade para as empresas nacionais e estrangeiras apresentarem seus produtos e também seus serviços, além de promover debates, palestras e outras atividades. Só para a gente ter uma ideia, a última edição do evento reuniu 47 mil visitantes de 31 mil países e 1.100 expositores. Este ano, o tema da exposição é Caminhos para uma indústria de petróleo competitiva. E para inaugurar os trabalhos, o presidente Michel Temer discursa logo mais aqui no Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Também devem participar da cerimônia de abertura do evento o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelis e também o presidente da Petrobras, Pedro Parente. A exposição segue até o dia 27 de outubro. É com você, Renata. Obrigada, Natália, pelas suas informações ao vivo e do Rio de Janeiro. Vamos conversar agora com a repórter Thaisa Dias aqui em Brasília, porque o mercado financeiro prevê mais queda na inflação, segundo o relatório Focus do Banco Central, feito com mais de 100 instituições financeiras. É isso mesmo, Thaisa. Bom dia. Bom dia, Renata. É isso mesmo. O mercado financeiro vem semana a semana melhorando a previsão para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial. Vamos ver a trajetória das previsões dos analistas. Há quatro semanas, a estimativa era de inflação em 7,25% em 2016. Há uma semana, a previsão caiu para 7,01%. Agora, os analistas acreditam que a inflação feche o ano em 6,89%. E para 2017, as previsões também estão melhorando. Vamos ver os números. Há um mês, a estimativa era de 5,07% para a inflação, depois caiu para 5,04% há uma semana, e agora os analistas acreditam que a inflação, no ano que vem, fique em 5%. Portanto, as previsões estão se aproximando da meta do governo, que é de 4,5%, com dois pontos percentuais de margem para baixo ou para cima. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E até 2018, o governo deve investir 110 bilhões de reais em áreas como portos, aeroportos e rodovias. É o que afirmou o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, em um seminário para empresários em São Paulo na última semana. Segundo ele, o cenário mostra aumento da confiança para a retomada da economia. Atrair investimentos. Ministros apresentaram a empresários ações do governo para a retomada da economia. Entre as medidas está a implantação do PPI, o programa de parceria de investimentos. O objetivo é melhorar os serviços prestados ao cidadão, trazer mais recursos para o país e impulsionar a geração de emprego. O governo aponta que a confiança está aumentando. As expectativas de mercado para a inflação, para juros, para a atividade econômica estão melhorando. Então já há um ambiente de expectativas, de projeções, de perspectivas do país bem melhores do que aquelas que nós tínhamos no início do ano. Três pontos básicos de sustentação dessa agenda. A PEC do Teto, a PEC da Previdência. E eu vou chamar o terceiro polo de redução do papel do Estado. Por exemplo, privatização. Por exemplo, presença do capital privado. É uma redução do papel do Estado. Corte de despesas é outra. Redução em relação ao PIB da evolução das despesas públicas é outra. Bom, e falando agora de educação, mais de 300 mil estudantes já solicitaram a renovação do contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O prazo para a renovação vai até 31 de outubro. Todo o processo deve ser feito pela internet no sistema do FIES, em cisfiesaluno.mec.gov.br. Cerca de um milhão e meio de contratos deverão ser prorrogados neste segundo semestre, envolvendo um investimento de mais de R$ 8,5 bilhões, já garantidos no orçamento do Ministério da Educação. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.